Eu tava namorando, nem de casa eu saía Ela me dispensou dizendo que eu não servia Não servia pra casa, pois não servia pra putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Eu tava namorando, nem de casa eu saía Ela me dispensou dizendo que eu não servia Não servia pra casa, pois não servia pra putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Depois da meia-noite elas começam a ligar Alô, já tô te chegando, tá? Elas só querem me usar, depois não me liga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não tem intriga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não me liga O apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não tem intriga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Blacks e Deus Blacks e Deus Meu apê! Hoje virou drive-thru de rapariga Sucesso! Eu tava namorando, nem de casa eu saía Ela me dispensou dizendo que eu não servia Não servia pra casa, pois você vive pra putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Eu tava namorando, nem de casa eu saía Ela me dispensou dizendo que eu não servia Não servia pra casa, pois você vive pra putaria Antes era uma, agora é uma todo dia Depois da meia-noite elas começam a ligar Alô, já tô te chegando, tá? Elas só querem me usar, depois não me liga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não tem intriga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não me liga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Elas só querem me usar, depois não tem intriga Meu apê virou um drive-thru de rapariga Papai Sucesso Matheus Fernandes E o Sin Grupo Resenhas O melhor grupo de fortaleza Black CDs Black CDs Abandonado dentro de um apartamento Ansiedade, coração desesperado É só bebida queijo Por causa de um coração gelado Amor e raiva andam lado a lado Portar retratos e quadros Tudo quebrado É o que tá vendo Pedaço de amor pra todo lado Tá doendo Tô sofrendo E ela não tá me atendendo Oh baby Me atende Chama, quero Ai que vontade de tocar meu celular na parede Oh baby Me atende Vai que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escudo Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escudo Quando ligo pra ela Quando ligo pra ela Pedaço de amor na parede Portar retratos e quadros Tudo quebrado Meu celular na parede Oh baby Me atende Ai que vontade de tocar meu celular na parede Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escudo Quando ligo pra ela Após o sinal Deixe seu recado Após o sinal Deixe seu recado É o que eu escudo Quando ligo pra ela Quando ligo pra ela Em nome de Rota 304 Elis Tuxi Anderson K O melhor Lava Jato de Aquilás Leque Cidez Leque Cidez O melhor Lava Jato de Aquilás Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando Quem me ama Me ama Me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo 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 Se ferrou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Olha pra quem era só esqueminha Um lance de fim de semana Porque na minha cama Tu tá falando Tu tá falando que me ama Me ama Me ama Me esconde pra suas amigas Só quer me amar no sigilo Olha tá trocando a noite de farra Pra dormir comigo 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 Se ferrou Tu se apaixonou Tu se apaixonou Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Ai papá Diz que eu sou seu passatempo Passatempo é porra Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca Eu passo a mão Eu passo a língua Eu passo a boca E vou passar a vida toda Eu passo a mão, a língua Passo a boca, passo a vida toda Porque é pro resto da vida Eu tô de chama pra paz Meu parceiro Charles Reis Megafone Estúdio, o melhor Black Cidiz Só não sei o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo desistir Aquele abraço é só você que tem O seu beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê E eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Se não for você não vai ser Não vai ser ninguém, papá Chama-me Black Cidiz Black Cidiz Alô Beto Show, o rei de Alagoas Só você, o meu coração querer Já me envolvi com outras, mas não consigo te esquecer Aquele abraço é só você que tem Aquele beijo é só você que tem Volta bebê, volta neném Se não for você eu quero rir Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta, volta chama chama Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Volta bebê Eu tô com saudade Daquela sentadinha que tu tem Volta bebê, volta neném Que swing é esse papai Cervão Irana Tem que respeitar Alô Niel Niel tá no meu coração, viu Tamo junto de Cervão Irana Em nome de Miss Lady Conceitos Meu parceiro Camila Olaleg Black Cidiz Black Cidiz J304 Megafone Estúdio Charles Reis Olha você desesperada Tentando provar no Instagram Que já me esqueceu Quer pagar de superada De palada em balada E se enlouqueceu Até suas amigas Estão comentando Sobre este atrinho aí Você tá se passando Te viram chorando Com saudade do lovinho aqui Mas eu não vou voltar Você quem quis o fim Você quem perdeu Você quem perdeu Morrendo de saudade Não quer assumir Que ainda não me esqueceu Você quem perdeu Você quem perdeu Você quem perdeu Liga de madrugada Quando vem da farra Depois que bebeu Black Cidiz Agora quem não quer sou eu Olha você desesperada Tentando provar no Instagram Que já me esqueceu Quer pagar de superada De palada em balada Você enlouqueceu Até suas amigas Até suas amigas estão comentando Você quem perdeu Você quem perdeu Você quem perdeu Você quem perdeu Liga de madrugada Quando vem da farra Depois que bebeu Black Cidiz Black Cidiz Agora quem não quer sou eu Black Cidiz 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 LSUGI MISLAND CONSEIROS R.A.M. HISTÓRI A melhor LEC SEDEUS Tá me fazendo bem lascado Tá pisando com classe no meu passado Se me perguntarem quem pisava em mim Não sei, nunca vi Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o fogo chover no interrogações Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga LEC SEDEUS LEC SEDEUS Meu parceiro Henrique Bruno HB Imóveis O rei dos imóveis da serra Segue Abra Miranda O rei da ousadia Quando a gente supera Quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem Que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixa o fogo chover no interrogações Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Deixa o nosso tag em off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Não divulga não Que o ex dela ainda chora Papá Renão, Ricardo Alô, Ricardo Alô, Yuri Sequebra ou mirada Respeita, menina Em nome de Rota 304 A melhor Em nome de Bisle de Bocentos Eles, sushi Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Black CDs Meu parceiro Charles Reis Megafone Estúdio Rota 304 A Rota dos Caminhoneiros Para meu parceiro Itin Itin Verdureiro Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa parecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade Tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Vem como eu voltar pra você Vem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Black CDs Black CDs Tô falando de R-A-M-E-S-T-O-R-E A melhor marca masculina pra você Meu parceiro Ramon Fontenelle Você pode me ouvir Tenho tanto pra dizer Faz tempo quero falar com você Desculpa aparecer assim Não quero atrapalhar Só me escuta e deixa eu terminar Saudade, tem nome, sou eu Meu coração ainda é teu E se tu ainda não percebeu Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Tem como eu voltar pra você Tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta pra Brãozinho E tem como eu voltar pra você Volta comigo, bebê Volta comigo, bebê Para Barone, meu parceiro, meu cantor Em nome de Nogueira Gás Meu parceiro Barone Estamos juntos, viu? O melhor É velho de doces Em nome de Luciana Monteiro E acessórios E acessórios Não é que se diz Não é que se diz Não é que se diz É Abraão Miranda Ai que delícia Ai que delícia Ai que delícia Ela me deu vácuo no WhatsApp Fiquei em casa só lamentando Enquanto tu me dá vácuo Tua amiga tá sentando Enquanto tu me dá vácuo Tua amiga tá quicando Sentando, quicando E eu só lamentando Calma amor, vem amor Bota amor, empurra amor Calma amor, vem amor Calma amor, empurra amor Calma amor, vem amor Bota amor, empurra amor E calma amor, vem amor Calma amor, empurra amor Bonequinha Fashion Anderson Silva, moda masculina Ó vizinha, o gordo A melhor viu meu filho Cuida papai Isso aqui é Abraão Miranda Swing diferente Ela me deu vácuo no WhatsApp Fiquei em casa só lamentando Ela me deu vácuo no WhatsApp Fiquei em casa só lamentando Enquanto tu me dá vácuo Tua amiga tá quicando Enquanto tu me dá vácuo Tua amiga tá Ai sentando, quicando E eu só lamentando Sentando, quicando E eu só lamentando Calma amor, vem amor Bota amor, empurra amor 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 E calma amor, vem amor Bota amor, empurra amor Calma amor, vem amor Bota amor, empurra amor Vem calma amor, vem amor, bota a mão e borra amor Vem calma amor, vem amor, bota a mão e borra amor Sou inglese, chama papai Diferente, atualizem Pelos bifes, amigalzinho Black Cidês Achei engraçado esses comentários De você falando mal de mim Dizendo que eu sou fraco na cama Pra suas amigas diz que eu sou ruim Que eu exagero na bebida Que não te dou mais atenção Que sempre que tu quer amor Eu invento uma desculpa e te deixo na mão Mas não cola todo mundo, sabe E é só pra manter a aparência Só fala isso pra afastar as outras Não tem concorrência Tá louca? Espalha o love que eu faço contigo Tu tem noção do perigo Tu tem noção do perigo Black Cidês Black Cidês Não vai fazer propaganda do prazer que tu tem comigo Tu tem noção do perigo Tu tem noção do perigo Se sou teu de fuga pra que Me queima na rua e pega fogo comigo Chama! Essa é a nossa sucessa pra virada Cuida menino sim! Achei engraçado esses comentários De você falando mal de mim Dizendo que eu sou fraco na cama Pra suas amigas Diz que eu sou ruim Eu exagero na bebida Que não te dou mais atenção Que sempre que tu quer amor Invento uma desculpa e te deixo na mão Mas não cola Mas não cola todo mundo sabe Que é só pra manter a aparência Só fala isso pra afastar as outras Não tem concorrência Tá louca? Espalhar o love que eu faço contigo Tu tem noção do perigo Tu tem noção do perigo Tu tem noção do perigo Se sou teu de fuga pra que Me queima na rua e pega fogo comigo Mais que se diz Mais que se diz Mais que se diz Trim Isso é cabra do mirão Sucesso da gente, viu babai Seu Sastatanzinho Abra o mirando o rei dos aqui Em nome de Grupo Rasenhas Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho até a dor Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem HB e Póvis Pessoa em Póvis na Serra Pessoa HB e Póvis O melhor meu parceiro Henrique Bruno Hoje eu vou sair com a minha galera Fugir da rotina, pedir uma bebida Porque afinal o que acabou foi o nosso namoro E não a minha vida Tô decidido a seguir em frente O que passou serviu de aprendizado Não é porque a gente não deu certo Que vai dar tudo errado Acreditar que eu vou te esquecer Já é meio caminho andado Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Eu sei que no final vou ficar bem Com você ou sem Eu vou beber, eu vou beijar, eu vou além Com você ou sem Se você pode ser feliz aí Eu posso ser feliz aqui também Com você ou sem Com você ou sem Para meu parceiro em ti, verdureiro Sebra Almirão Rei deus a dia Requece Deus Requece Deus Requece Deus Requece Deus Requece Deus Requece Deus O melhor lava jato de Fortaleza Alô Ricardo Alô Yuri Meus parceiros tamo junto Sebra Almirão O rei deus a dia Black Cedis Black Cedis Sucesso Eric Lani E da sexta acordeão Bora-se, bora-se Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa E o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca esqueceu Minha boca esqueceu Foi porra Quando cê bebe umas coisas Me liga Feito louca Esqueceu Foi porra Todo mundo tá vendo Essa confusão Da sua boca com seu coração Você fala uma coisa E o coração quer outra Mas eu só sei quem tá com a razão É como se a saudade de mim Fosse a pele do seu corpo É como se eu fosse um erro bom E a cachaça é a desculpa pra você errar de novo Ouvi dizer que sua boca Esqueceu Esqueceu Minha boca Esqueceu Foi porra Quando cê bebe Umas coisas Me liga Feito louca Esqueceu Foi porra Esqueceu Ouvi dizer Ouvi dizer Que sua boca Esqueceu Minha boca Esqueceu Foi porra Quando cê bebe Umas coisas Me liga Feito louca Esqueceu Foi porra Esqueceu Foi porra Sucesso Abraão Miranda Não comenta o mesmo erro Rich Black City Black City Dá licença amigo Não quero te incomodar Só quero conversar um pouco Desabafar Eu sei você tá aí esperando alguém Não quero atrapalhar Termino antes de ela chegar Eu também tinha um amor E deixei ela escapar Por isso eu vim aqui Não deu pra segurar Essa é a mesma mesa Que a gente costumava sentar Que a gente costumava sentar Não comenta o mesmo erro Que um dia eu comenta o mesmo Valoriza quem tá do seu lado Todos os dias Faça ela feliz Tô indo embora Eu bebi demais Você sabe como é Você sabe como é Eu sei você não me conhece Mas ela cê sabe quem é Não comenta o mesmo 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 Aquela pegada de fernet Eu atrapalhar É mínimo antes de ela chegar Eu também tinha um amor E deixei ela escapar Por isso eu vim aqui Não deu pra segurar Essa é a mesma mesa Que a gente costumava sentar Não comenta o mesmo erro Que um dia eu cometi Valoriza quem tá do seu lado Todos os dias Faça ela feliz Tô indo embora Eu bebi demais Você sabe como é Eu sei você não me conhece Mas ela cê sabe quem é Black Cidês Black Cidês Black Cidês Black Cidês Para de falar besteira Eu não estou de brincadeira Eu já sei de tudo Melhor você admitir Todo seu amor é falso E eu fui feio de palhaço Sei da sua traição E nem adianta mentir Mas vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede Que seguir em frente Mas vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede De seguir em frente Não quero mais lembrar De seu beijo Eu quero esquecer Sua boca De quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Não quero mais lembrar Seu beijo Eu quero esquecer Sua boca E quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Para meu parceiro barone Mogueira guys Em nome de R.A.M. História Ramon Fontenelle Tamo junto Black Cidês Black Cidês Para de falar besteira Eu não estou de brincadeira Eu já sei de tudo Melhor você admitir Admira Que todo seu amor É falso E eu fui feito de palhaço Sei da sua traição E nem adianta mentir Mas vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede De seguir em frente Mas vou ter que acabar Acho melhor pra gente Melhor deixar pra trás O que te impede De seguir em frente Olha eu não quero mais lembrar Seu beijo Eu quero esquecer Sua boca De quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Não quero mais lembrar Seu beijo Eu quero esquecer Sua boca De quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Olha eu não quero mais lembrar Seu beijo Eu quero esquecer Sua boca De quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Não quero mais lembrar Não quero mais lembrar Seu beijo Eu quero esquecer Sua boca E quando me abraçava forte Me beijava parecendo louca Chama Chama papai Chama papai Chama papai Eu quero esquecer Eu quero esquecer Obrigado.